Garota marota no reino das pobre louca Naturalidade tá na veia ser patroa Ninguém disse que pra ser rainha precisava de coroa T-t-t predileta dos mais mais habilitados em dar trabalho Os dos bandidos se jogam e as piranha que é teu infarto Se você dá por tema licença que eu passe estrada Essas mina é o caso A mais recomendada, ousada e diferenciada Divirto com os errados e deixo o fiel em casa Os mais treta eu seleciono pra entrar pra coleção Fez trato com o meu nome dentro de um coração É desse lado de cá que habita os mentes insana Sem apresentações porque prazer é só na cama O segredo do meu ponte tá guardado em sete chaves Se conheceu minha vida, viu que a sua era pra eliminar Vê se anota o recado, eu faço a segra do jogo É que o sorriso da vilã é ver o circo pegar fogo Se vim de garoto quer vida, te falo qual vai ser Malandragem de verdade é você saber viver Pra fazer o final feliz, forma eu e você Garota marota no reino das pobre louca Naturalidade tá na veia ser patroa Quem disse que pra ser rainha precisava de coroa Garota marota no reino das pobre louca Naturalidade tá na veia ser patroa Quem disse que pra ser rainha precisava de coroa O Google vai exalando o aparelho, dá o destaque Duas opções, Ferrari ou Ed Hard Onde tava de Camaro, hoje de Lamborghini Os comentários do Face, ela é gringa, é do crime O terror das patricinhas é mina do proceder Vê minha vitória de perto na área VIP em 3D Quem veio pra ser amadora, não rouba o papel da estrela É que tem muita piranha achando que é sereia Sou o sonho de muitos, privilégio de poucos Meu nome não é ração, mas tá na boca dos cachorros Garota marota no reino das pobre louca Naturalidade tá na veia ser patroa Quem disse que pra ser rainha precisava de coroa Garota marota no reino das pobre louca Naturalidade tá na veia ser patroa Quem disse que pra ser rainha precisava de coroa 1, 2, 3, 4 Tô fechadão com o Natinho Detona Funk Acesse lá no YouTube Aumenta o salto falante E aí detona o funk Aumenta os alto falante E aí Natinho detona o funk